E aí galera, tudo certo com vocês? Bom galera, antes de começar o vídeo da segunda parte da gravação da Otalega Mokajai gravando esse vídeo aqui para agradecer ao parceiro Evaristo Cavalho que gravou o vídeo que eu assisti agora a pouco antes de sair de casa talvez acho que ele fez de Porto Velho ao Maitá no dia 22 de junho de 2021 ele falou da situação que aconteceu com a minha moto que ela tinha batido o motor e tal depois que eu saí de Manaus e cheguei em Boa Vista no dia 19 de junho de 2021 e aí galera, o que aconteceu? realmente a moto tinha batido o motor ela bateu o motor e aí graças a Deus eu consegui chegar em casa nas últimas eu cheguei e a moto foi parar no conserto galera no dia 24 de junho de 2021 entendeu? e aí o que que aconteceu? antes de levar ela quando eu cheguei em Boa Vista e antes de levar ela para o conserto nesse meio tempo aí eu estava preocupado né eu estava fazendo entrega de bicicleta e aí eu estava preocupado né como é que eu ia pagar a moto porque eu moro de aluguel entendeu? e aí é aquele jeito sabe galera? que eu vivo é das entregas entendeu? do iFood Bidelivre Uber Eats e alguns fixos que eu faço aí entendeu? mas graças a Deus eu consegui pegar um dinheiro emprestado né e aí paguei o conserto da moto como o mecânico lá é um conhecido meu sabe que eu sou de confiança ele parcelou para mim duas vezes entendeu? para me pagar ele aí a primeira parcela graças a Deus eu consegui pagar e a segunda parcela ainda vou pagar ele mas estou juntando dinheiro aí para pagar entendeu galera? e é isso aí galera sabe? o que aconteceu eu não fiz o vídeo da moto como ela estava porque para falar a verdade galera eu estava sem cabeça entendeu? estava preocupado aperreado como é que eu ia fazer e é muita coisa na cabeça entendeu? aí eu não fiz o vídeo sabe? mas eu estou aqui explicando para vocês o que aconteceu resumidamente entendeu? quero agradecer o apoio de todos vocês que são inscritos aqui no canal que são inscritos no canal do Evaristo gravando esse vídeo para agradecer o Evaristo pela força que ele me deu na gravação dele de Porto Velho a Maitá ele explicou o que aconteceu com a moto então estou aqui gravando esse vídeo para agradecer ao apoio dele entendeu? e é isso aí galera agora depois da vinheta vocês vão continuar vendo a segunda parte da viagem do Alta Lega Mucajaí simbora pessoal deu uma parada aqui logo ali na frente já está o posto da PRF ali no trocamento com a 230 e eu estava sentindo um pouco a moto balançando a frente dela olha só sacou aqui a bengala tem que levar ali no Maitá levar na oficina e mandar consertar bom dia esses dois aí vão de bike rapaz estourou foi tudo ontem na buraqueira lá da 319 eu estava sentindo que estava vazando aqui né primeiro problema aí da guerreira chegar lá no Maitá procurar uma oficina para dar uma ajeitada aí por isso que estava balançando bastante a frente dela deixa eu ir devagarzinho aqui para chegar lá aqui é o KM 681 esse foi a buraquila da 319 chegando agora aqui no trocamento com a 230 está mais seis quilômetros de um Maitá que é o posto da PRF o Maitá 6 quilômetros de Itaituba 1054 a guerreira não aguentou a o tranco da 319 mas também tem bastante buraco passando mais uma vez aqui pelo portal de um Maitá passando mais uma vez aqui pelo portal de um Maitá encontro agora uma opcina de um Maitá encontro agora uma opcina de moto vai consertar essa bengala aí e 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 aí tem uma opcina de uma opcina de moto aqui depois desse semáforo à direita depois do semáforo à direita e aí e aí não tem uma opcina para cá não e aí e aí e aí eu encontrei essa opcina aqui a big motos aqui em um Maitá e aí o rapaz tá dando uma olhada aí ó e aí ele falou se não tivesse que não tivesse nada rosca é só completar o óleo e aí e aí e aí e aí e aí bora ver o que aconteceu com a bicha aí e aí e aí as partilhas de feio também já foi ó e aí e aí e aí e aí trocar também a areia com tudo né areia e lama é a terra tem muita areia olha aí olha aí pessoal a moto aí já tá no jeito vai pegar a estrada aí novamente o problema é resolvido aqui na big motos em um Maitá deixa aqui é contramão acho que é contramão aqui é contramão aqui acabando com isso a cidade é ruim não tem placa eu percebi por causa da da posição dos carros na rua e aí e aí e aí Chegando agora aqui novamente na rotatória agora pegar a BR-230 no sentido Lábrea agora vamos completar o tanque não vamos ficar na prega de gasolina na frete gasolina 583 para mim ir em Porto Velho e voltar eu rodei 436 km aí eu abatei deu quase 10 litros então esse 436 dividido por 10 então a média da moto ficou 43 km por litro 43 43 km por litro a média dela e esse apartecimento aí foi uma contribuição do Bala de Boa Vista Roraima então valeu meu amigo aí pela sua contribuição 11 horas da manhã agora agora partiu Lábrea o problema da moto já foi resolvida o que aconteceu galera foi o seguinte a buraqueira lá da 319 fogou os parafusos aqui debaixo os dois parafusos e aí com a trepidação ela foi desenroscando eu achava que era o reteto que tinha estourado mas não ela tava desenroscando e acabou saindo a rosca todinha mas não arranhava o bengala o rapaz lá deu uma limpada trocou o óleo também não estragou a rosca problema resolvido então vamos embora daqui para lá vai ser mais 200 e 212 mais uma vez aqui no trocamento com a 319 mais uma vez aqui no trocamento com a 319 a esquerda Porto Velho 192 km para frente Lábrea 212 11 horas da manhã agora BR-230 KM-620 depois de 30 quilômetros chegando aqui no outro em trocamento com a 230 e 319 dá 30 quilômetros dali do Gilmaitá pra cá aí a moto que deu um barulho feio pra cá pessoal vai para Manaus 655 quilômetros estranho barulho vamos até lábrea lábrea cento cento e oitenta e quatro quilômetros esse tal de macacos aí é 105 Amazonas BR-230 final do trecho pavimentado então vamos até lábrea aqui é o primeiro Ingarapé, Ingarapé Santo Antônio e aí E aí